Coloquei pano no pegador e você não vai acreditar no que acontece. E para começar, em um recipiente nós vamos adicionar 100ml de vinagre de álcool, meia colher de sopa de bicarbonato. Vamos misturar muito bem até toda a reação abaixar. Quando já estiver assim, nós vamos adicionar 350ml de água, 2 colheres de sopa de detergente da sua preferência. Vamos misturar muito bem e logo em seguida vamos colocar um pouco de amaciante concentrado. Não precisa ser muito. Vamos voltar a misturar muito bem e logo em seguida vamos colocar 2 pedaços de pano dentro dessa água. Vamos torcer esses panos muito bem e logo em seguida é só a gente ajeitar ele no pegador de salada. Agora com a ajuda de uma buchinha ou um elástico, nós vamos prender muito bem esses dois panos. E já está pronto para uso. É só passar dessa forma nas suas persianas e elas vão ficar limpinhas. Além de não dar trabalho nenhum para limpar, vai ficar super perfumado. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!